Homens de Deus sendo pessoas reais, como nós e Deus usando-os de maneira maravilhosa. Deus usa um Isaac medroso, tão medroso que chega a mentir expondo sua esposa. Que homem é esse que faz isso? Nós podemos entender um homem que mente para defender a esposa, mas estamos diante de um patriarca, de um homem que mente expondo a esposa para se defender. Que herói é esse? Nós estamos diante de um Elias, aqui, que era um homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas motivações, aos mesmos movimentos do coração. E ele ora, e o céu se fecha, e ora de novo, e desaba uma grande tempestade sobre Israel. E quando a Bíblia mostra essas coisas, essa Bíblia mostra essas coisas para nos encorajar, para nos corrigir. e nos estimular, por quê? Porque nós vivemos épocas de crise, terrível. E nós aprendemos contextos como esse, que nós não precisamos de um grande herói. Nós pensamos, não é? Ah, precisávamos de um grande homem de Deus. Não precisamos de um grande general, um crente corajoso, que se levante. Não, não precisamos. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos apenas, pessoas comuns como nós, pessoas com medo como nós, pessoas falhas como nós. Nós precisamos apenas dizer, Senhor, faz parar de chover um pouco, para que essa nação experimente o seu poder. E tenha medo do Senhor. Fecha os céus, para punir os maus. Senhor, abra os céus e abençoe essa nação, para que essa nação se alegre com a sua bênção. E reconheça que só o Senhor é Deus. Precisamos de homens normais. Não, precisamos de um grande general. De um super crente. De um grande homem. Não, não, não. Precisamos de um Isaac medroso. Precisamos de um Elias, com os mesmos sentimentos que nós temos. Mas homens, que Deus usou na sua pequenez. É disso que precisamos. Estamos em época de crise. O diabo tem enganado as nações de uma forma assustadora. O diabo tem ensinado coisas para as pessoas. E levantado mentiras que nos deixam aterrados. Nesses dias eu comprei um suco. Um suco de pêssego. E estava escrito na embalagem do suco. Como que era essa frase? A frase dizia alguma coisa assim. Um suco que faz bem para todes. Como é que é? Um suco que faz bem para todes. O que significa? Aquele suco de pêssego. Um suco de pêssego. Uma embalagem de suco de pêssego. Ensinando que não existem distinções sexuais. Vivemos num mundo assim. Crises terríveis. O diabo enganando as nações. Das mais variadas formas. E nós olhamos para isso e dizemos. Senhor, levanta um exército. Senhor, levanta um grande evangelista mundial. Eu não preciso de um grande exército. Nem de um grande evangelista mundial. Eu preciso de um Isaac Medroso. Eu preciso de um Elias sujeito às mesmas fraquezas. homens meus, que são meus, que se colocam de joelhos diante de mim e clamam, reconhecendo a sua pequenez, dizendo, Senhor, ajuda-nos. Senhor, levante-se e atua. Senhor, levante-se e feche os céus. Senhor, levante-se e abra os céus. Ouve o nosso clamor. Nós somos pequenos. Nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, não somos homens perfeitos. Somos como Isaac, que o Senhor usou para trazer o Messias ao mundo. Um homem com medo. Somos como Elias, sujeito, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos assim, não somos grandes heróis. Queremos, no entanto, que o Senhor nos use e ouça a nossa súplica. E faça com que todas essas crises horríveis, esse cenário assustador, seja neutralizado pela nossa súplica, pela nossa influência, pela nossa humilde influência nesse mundo perdido. E o Senhor pode nos usar, sim, e mudar a história.